E aí galera, Alexandre Leps aqui, recentemente eu postei dois vídeos aqui no canal fazendo uma review, uma análise de Assassin's Creed Valhalla Se você não viu esse vídeo, vale muito a pena conferir Conforme prometido, eu falei que sairia alguns guias aqui no canal, vai sair bastante coisa, ok? Começando pelo vídeo de hoje, onde eu vou mostrar as melhores armas que você pode pegar logo no início do game Ainda na região da Noruega já é possível pegar várias armas que depois você pode levar para a Inglaterra, fazer upgrades Vão ser bem úteis para você, beleza? Não deixem de conferir a descrição para você ver o link dos meus outros canais Inclusive a nova geração já está batendo a porta, meu PS5 deve estar chegando Vai ter muito conteúdo sobre o PS5 saindo lá no canal Leps Station, ok? Vou estar jogando também Age of Calamity, que é o novo Hyrule Warriors lá no canal Leps Go Segue lá na roxinha também, onde a gente está fazendo muitas lives Vai ser muito bacana ver vocês por lá E se não quiser perder nenhum guia, não esquece de ativar o sininho também para o YouTube te notificar dos próximos vídeos Dito isso então, vamos ao vídeo Começando então o nosso vídeo Essa primeira arma, ela não é das dicas principais porque ela faz parte do modo história Mas eu acho que é importante citar para que vocês não se confundam É o machado de varim, você pega ela depois de vencer o Rick Wolf no modo história, bem no início do jogo Esse machado inclusive tem uma importância sentimental para ela Se eu não me engano ela cita que era o machado usado pelo pai e tudo mais E aí a gente acaba pegando também a primeira armadura Onde a gente pode vestir tanto o peitoral quanto a parte das pernas, os braços, o escudo e tudo mais Então isso aí você vai pegar logo no início do jogo Porém, passando essa parte da história, a gente já começa a explorar outros locais E podemos pegar várias armas ainda na parte da Noruega Que vão ser bastante úteis Depois vocês podem fazer inclusive a melhoria dessas armas Quando chegar na Inglaterra e já fizer ali a construção do assentamento Você constrói o ferreiro E ali com os materiais necessários você pode dar upgrade naquelas armas que mais te agradarem Então vai a primeira dica É o martelo de guerra Ele fica bem no início do jogo Você pode pegar no covil do salteador Logo ao lado ali de Northfall Se você partir de Fornibug Que é o vilarejo onde a gente começa o jogo Partindo ali do porto Você vai navegando Vai pegar essa costa logo à esquerda Parou ali O resto você pode ir caminhando mesmo Até mais ou menos o centro do mapa Chegando lá vai ser bem tranquilo Quando você chegar no covil do salteador Você pode usar o senu para você ver onde está o tesouro E aí você vai pegar esse martelo O martelo vocês vão notar Que ele tem bastante golpes de atordoamento Ajuda muito a quebrar os escudos E dá muito dano de atordoamento Os inimigos caem E você pode dar aquele golpe Que pisoteia em sequência Excelente, tá? Depois é só fazer o upgrade Quando você chegar na Inglaterra Vou deixar um breve gameplay Só para vocês terem uma noção da arma Não, 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 não Não, não, não Não, não A segunda dica é a Daga de Ingling, essa arma é muito rápida, eu gostei bastante dela, por conta disso você consegue dar alguns combos bem rápidos antes do inimigo te contra-atacar, tá? E pra você pegá-la é bem próximo ao covil do salteador, você vai vir um pouco mais ao sul ainda, vai entrar nesse castelo, nessa pequena fortaleza, né? Você vai ter que passar pro outro lado do muro, entrou ali pela esquerda, vai adentrando um pouco mais, ali dentro você vai ter que enfrentar dois caras, um deles é mais forte, tem aquelas barrinhas de vida maior, Então vai te exigir um pouquinho mais de trabalho e pode ser que venham outros inimigos a ouvir o barulho da luta, tá? Aqui eu utilizei já uma aptidão que eu coloco o inimigo pra dormir, que eu vou ensinar em outro vídeo, depois desse vídeo deve sair um vídeo mostrando as aptidões que você pode pegar no início do jogo, Que são bem úteis também, beleza? E aí você vencendo ele, você já vai até o baú, pega a adaga, e aí vocês podem testar nessa área mesmo e ver como é uma arma versátil e interessante pro início do jogo Vai sangrar, vai quebrar, vai quebrar, só mais um carro, só mais um carro, só mais um carro! Vem, espera! Vem, espera! Salve, paz, e fear! Vamos te cansar! Vire derrubar ele! Sofre! Ante, vamos... fuel! A terceira arma é a estrela metálica, o gameplay dela me agradou demais. Para você pegar, você vai ter que ir naquele porto que fica mais ao norte de Fernbug. Desse porto, você vai atravessar a cidade e vai seguindo ali, aquela estrada pela direita. Por bastante tempo, tá? É uma longa distância até você chegar nesse ponto, porque não tem outra viagem rápida que não seja o porto, ok? E aí chegando lá, na porta do vilarejo, é só ir se esgueirando pela direita, é bem tranquilo, dá pra ir sem ninguém te ver. Até você avistar uma cabana, uma cabana meio triangular, o teto dela. Entrou ali dentro, vai ter o baú, é só pegar o tesouro. E nessa área tem muitos carinhas, você já pode testar o gameplay também. Você vai ver que é uma arma que dá bastante dano atordoante. Ela é muito boa também para quebrar escudos, tá? Os caras caem, você também pode dar alguns combos enquanto eles estão deitados no chão. E a última arma desse vídeo, ela vai ser encontrada na ilha que fica mais ou menos na região central, na parte superior. Você pode usar como referência essa ilha bem pequena, que fica no centro aí da Noruega, ok? Vai ser mais ou menos na mesma direção. Então você chega na ilha de cima, já pousa, já vai ter aí um ponto de referência. Chegando no vilarejo, você vai procurar por essa entrada subterrânea. Chegando lá, você já vai encontrar o baú, ok? Eu não gravei o gameplay do arco recurvo, mas basicamente ele vai funcionar como nos Assassin's Creed anteriores. Ele vai ser um ótimo arco para você dar dano crítico na cabeça. Então mirar na cabeça dos inimigos, muitas das vezes você vai conseguir headshot, ok? Excelente dica. Essas armas são muito boas para começar o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aí nos comentários se esse vídeo te ajudou, ok? Fique ligado porque vai sair muitos outros guias aqui ainda no canal. Então não deixe de assinar o sininho das notificações para o YouTube te avisar. Não esquece também de avaliar esse vídeo com o like ou deslike, você vai ajudar demais. Segue lá na roxinha para você poder acompanhar as lives. A gente está fazendo lives lá com muita frequência. Segue meus outros canais também. O Playstation 5 está chegando. Vai ter muito conteúdo dele lá no meu canal focado em Playstation, beleza? Então é isso meus amigos. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!